Nunca sabe mó que entrar se ligar Tudo vez que me encontrar Meu corpo cá tu vir comigo E tá me ligar a respeitar Oh, oh, oh E a força que tá dominando A tiga e tá controlando Fofão tem que confessar É o que tem em que tu vir Me bloquea o meu corpo Oh, oh, tem um mal Oh, oh, oh Que te controla tudo na minha É só um bocadinho na play É só um bocadinho na minha Conheceres pra motion Não tá fazendo tudo que tu crê Corre pra trás e anda pra frente O poder grava preso E o que tem que morrer Te bloquear meu corpo É um mar de um voo Que controla tudo em mim É só buscar ainda na pele De fazer nossa Não me música Tudo isso é só buscar ainda A pele De fazer vibrar De uma melodia É um pressão É pressão Oh, you gotta do isso pressão É uma doa machine que a fazer O que que boca ele faze Eu tenho controle de mim e me esteja Bebe, mas bom, eu sou alguém De casa, de rosa Pode dar uma noite interno, que goste da Não tem algo que te traz, estou Eu vou criar um zboi de transformar em um sexto Eu posso cacar sim, eu posso chillar de baixo Bebe, fico a luz e vou pensar que eu sou doce Eu posso pôr velho, eu posso pôr velho brut Eu sou só falar de macho, eu posso pôr-me no mute E um penda sem bateria Mas um teras soma criada E more de Tiel Dream, se eu sei Eu sou por carimbra, me lembre Eu posso fazer dançar Eu amo música Eu sou por carimbra, me lembre Eu posso fazer vibrar E uma melodia Tiel Dream LG Press, press play Press, press play Yeah Yeah Go ahead baby Press, 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 play Press, play E aí